Olá meus amores, tudo bem com vocês? Gente, comigo tudo bem, apesar do frio, né? Tá muito frio aqui no Rio. E por isso mesmo, hoje eu dei uma saída rápida, mesmo que na quarentena, né? Gente de luva, passando álcool gel e tudo. Porque eu precisava encontrar uma loja aberta aqui no centro de Itaquara, que é onde eu moro, o bairro onde eu moro. Eu fui lá no centro, que eu tinha que resolver umas coisas por lá. Então, eu fugi, dei uma fugida hoje e corri lá pra poder comprar umas roupinhas pra minha filha, porque ela tá praticamente sem roupa, gente. Ela só tinha uma calça que dava nela, pra ela ficar em casa no frio. Por quê? A criança cresce, né, gente? E o nosso desespero de frio de mãe é esse, né? Porque quando vai ver, a calça tá na canela. De um ano pro outro, às vezes acontece isso, né? A criança cresce muito rápido e a gente não aguenta ver as crianças andando pela casa com aquelas calças pela canela, né? Que aí metade da perna tá quentinha e a outra parte não tá. Então, meus amores, eu fui comprar coisa simples, tá, gente? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui, porque eu tô sempre, né, compartilhando as coisinhas que eu compro. Apesar de serem simples... Desculpa, gente. E fica aí como dica, né, pra você, que assim como eu, é dona de casa, tem um orçamento apertado, né? E precisa comprar alguma coisinha em conta, né? Fica a dica. Inclusive, da onde eu comprei, eu vou tá mostrando pra vocês, tá bom? Então, eu como mãezinha preocupada com a minha filhota do frio, eu fui nessa loja, eu vi que a loja que tava aberta, gente, que vendia roupa de criança lá no centro de Itaquara. O resto tava tudo fechado, gente. Essa vende criança e adulto, tá? Ela chama Te Peguei, ó, do lado da bolsa mesmo que eu te peguei, opa, e do outro lado Te Peguei Baby, ó. Porque ela tem a parte adulto e a parte infantil. Então, eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei, tá? Tem até a notinha aqui, ó, com os preços. O que eu gastei, gente, foi R$72,97 o total, tá? Que coisas abessa, tá, gente? Por quê? Se eu fosse comprar uma peça dessa no shopping, às vezes ia ser até mais caro do que isso, tá? Por isso, eu gosto de comprar em rua. Porque além de ser qualidade, as coisas são mais em conta, né? Então, eu vou começar aqui por um conjunto de moletom, tá? Bem flaneladinho, bem quentinho, tá, gente? Gente, pasmem, foi R$18,99, tá? Ele tem essa estampa aqui, ó, de unicórnio. Ó, achei linda, ó, Sweet Land. E tem esse unicórniozinho aqui e ele é rosa, tá? Achei bonitinho, ó, bem quentinho, tá? Ótimo, né, gente? Pra usar aí no inverno, né? Esse inverno chato aí. Eu não gosto de inverno, tá, gente? Ainda mais aqui onde eu moro, que é muito frio. Aí tem o flaneladinho por dentro, tá, gente? Bem legal, achei bem legal mesmo. Porque é um preço, né, bem acessível e, né, quentinho. Agora, continuando, esse conjunto é a calça e a blusa, né? Continuando, eu fiz mais três conjuntos, né? Mais dois, aliás. São três conjuntos no total. Eu montei que moletom, assim, conjunto, só tinha com essa estampa nessa loja que eu fui para a idade dela. Mas tinha peça separada, sem ser de moletom, quentinha também. Aí eu resolvi fazer alguns conjuntos, tá? Dá pra, até pra alternar, né? Porque a calça e a blusa, dá pra você fazer vários conjuntos, né? Eu comprei essas duas calças aqui, ó. São duas calças. Uma marrom e uma rosa. Olha, essa rosa é de um tecido, tipo assim, um cóton. Um cóton lycra, sabe? A gente estica bem. Eu comprei pra 12 anos, porque apesar de ela só ter 8 anos, essas calças de cóton, elas são muito apertadas, muito justas, né? E, às vezes, até pra colocar é ruim. Aí eu preferi, assim, comprar um pouquinho maior, porque assim não perde logo, né? E veste com mais facilidade. Então, essa calça custou R$14,99 cada uma, tá, gente? Muito em conta, né? Pelo tecido, pela qualidade. Muito boazinha. Então, eu comprei essa rosa e comprei essa marrom. São iguais, né? Mas o tecido é bem grossinho, tá, gente? Ela é bem boa. E pra fazer conjuntinho, né? E ir alternando com as calças e tudo, eu comprei essas duas blusinhas aqui, ó. Que eu achei tão lindinha, gente. Apenas R$12,00 essas blusinhas aqui. Tá? Eu achei bem legal, olha só. Tem um... Tipo um silk aqui, um emborrachado, né? Muito bonitinha, ó. Uma gracinha essa blusinha amarelinha com essa rosinha. Combina tanto com a calça rosa como com a calça marrom, né? E essa verdinha aqui que eu achei lindo. Esse tom de verdinho aqui também com um coraçãozinho, né? Ali é uma florzinha. Aqui é um coraçãozinho. Ó, eu achei lindinho. É um coraçãozinho cheio de lacinho. E eu achei muito bonitinho esse tom de verde, né? É um verde bem bonito. A peça é bem gostosinha. É tipo um algodãozinho, sabe? Mas não é fino não, gente. É grossinho, tá? Bem quentinho. Bem legal. Deixa eu ver aqui na etiqueta que está escrito tecido. É, 57% algodão é algodão colastano, tá, gente? Porque ela estica assim, ó. Muito legal. Achei bem legal. E por último, gente, não menos importante, eu estava passando no camelô. E como eu estava precisando de fone, gente. Fone é uma coisa que estraga com muita facilidade. E aí eu resolvi comprar um bem baratex mesmo para poder quebrar o meu galho. E o dia que estragar eu vou e compro outro, tá? Foi 5 reais. Eu comprei um para mim e outro para minha filha. Porque ambas estavam sem fone. Eu comprei um para mim preto e o dela dessa cor aqui, porque é a cor que ela mais gosta. Então, gente, né? Ajudando aí o comércio de rua, né? O comércio que precisa. Também, né, gente? Para a pessoa que trabalha na rua, né? O camelô. Precisa levar o sustento para casa. Eu dou sempre também uma prioridadezinha a essas pessoas assim, porque eu sei que precisam, tá? Muito mais até do que, às vezes, um lojista, né? Que tem... Estou dizendo que nem que todo mundo precise, claro. Mas vocês estão me entendendo, né? O camelô, às vezes, é aquilo ali, é levar o sustento para casa mesmo, né? Então, ele precisa, né? Daqui dessa ajuda aí. Eu acho que é bem legal a gente valorizar o trabalho do camelô também. Porque muitas dessas coisas que o camelô vende, vende em loja também, entendeu? Então, se você vai comprar produto xing-ling e precisa, né? Baratex. Compra no camelô para ajudar, se tiver alguma coisa parecida com o que tem na loja, às vezes, né? É bem interessante. Eu acho legal. Eu sou dessas, né? Que penso assim. Que eu estou ajudando uma pessoa da economia informal, né? Que, às vezes, não consegue um emprego e que precisa sustentar a sua família. Bom, meus amores, espero que vocês tenham gostado. É tudo muito simples, como eu falei para vocês. Desculpa a minha cara de cansada, tá? Eu não passei maquiagem. Eu estou muito cansada hoje. Me relevem. Mas eu não poderia deixar de vir aqui gravar para vocês com muito carinho, tá? Não esquece de deixar um like. E se você está aqui pela primeira vez no meu canal, inscreva-se, tá? Beijos. Fiquem com Deus. Tchau.